Muzi Box, versão brasileira sem taulo. É, Muzi, não era bem isso que eu tava pensando quando você disse aventura petrificante? Ai, só mais um. Qual é? Você disse isso quatro pedras atrás. Mas não são pedras quaisquer, Catbox. Elas são pra minha coleção. Eu tenho estanho, mármore e granito, pedra no sapato, pedra no meio do caminho. Eu quero pegar todas. Hum, pedra vinhante, essa é muito rara. Rara daí. Essa calcoperita nível 25 é minha. Para, que roupa é essa? Ah, eu comprei num brechazinho em perfeitas condições. Ainda faz aquele barulhinho de coisa nova. Guedo, para! Pense que eu não vou lutar com você por essa pedra. Lutar? Muzi, do que ele tá falando? Eu não faço a menor ideia, mas eu tô dentro! Calcário, eu escolho você! Granito, eu escolho você! Boa jogada, Muzi, mas saiba que eu só estou me aquecendo! Biroxenito! Pedra que quica na água! Arrocha! Suas pedras logo serão minhas, Muzi! Doutor Hipster! Você coleciona as pedras mais raras, não é mesmo? Gon, mas será que você tem essa daqui? Hashtag tô passado! Nenhum dado encontrado. Não, não. É uma pedra que também é um roedor. Por favor! Não! Se deram mal. Eu achei uma fuma e se rara aqui embaixo. Ah, fala sério, Muzi! Você não aprendeu nada com essa história toda! As pedras devem ser livres. Olha como elas vão. Até a próxima rodada, minhas amiguinhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho